Pessoal, boa noite Marinho do Garage 113 Pessoal, estamos com o ônibus aqui Pessoal, carro velho, defeito velho E o povo está sofrendo Vamos começar a estudar Vamos lá Onde chegou falhando aqui na oficina Está falhando, vocês percebem? Tremendo tudo aí, ó Falhando Olha aí, bobina nova, tabu novo, vela nova Mas faz de ponta que a gente não sabe de nada Vamos fazer os testes Vamos lá O carro chegou Primeira coisa que eu fiz, hein, carro Coloquei Não precisa ir lá, né, mas Colocamos o manome Pressão, boa, tudo bonitinho Beleza? Beleza Vamos lá Será que esse carro está no ponta? Sabe que ele está no ponta Mas primeiro vamos ver Está falhando, né? Vamos ver, né? Olha lá Vamos pegar aqui, ó Vou pegar a secundária aqui, ó Olha lá Bonito, secundária, né? Beleza? Tem um aí Um, né? Dois, né? Aí tem que desvirar aqui, né? Três E quatro Certo? Certo? Beleza? Opa, perdão Certo Filma aqui, Vinícius Já sabemos que Cabo velho, bobina, está bom Morreu o assunto Vê se está no ponto Vamos ver se está no ponto Vamos lá Osciloscópio de dois canais Certo? Vamos lá Rotação Fase Vamos ajustar esse trem aqui Canal vermelho Fase Canal Canal azul rotação Tá bom? Vou fazer um negócio aqui Vamos Baixar um pouquinho Isso aqui Vamos limpar esse sinal aqui Tá, ó Muito feio Aí Ficou limpinho Né? Isso aí, ó Pessoal O padrão do ponto, né? É sempre no segundo dentão Primeiro dentão Segundo dentão Primeiro dentão Segundo dentão Duas voltas do motor Né? Uma Duas Tá bom? Sinal repete aqui Sinal repete aqui Vamos dar um zoomzinho aqui, ó Vamos contar aqui, ó Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oitavo dente, tá? Isso aqui varia um pouquinho De oito Oito Nove aqui, tá? Nos dá oito Nos dá nove Não tem assim Um Como essa referência Ela é um pouquinho variável Aí você acaba Você não pode pegar Muito distante aqui Pegar no sexto Ou pegar no onze Tá? Aí você tem um problema No carro aí Provavelmente aí Ele tá fora de ponto Entre oito e nove Aqui Tá tranquilo, tá? Dificilmente você vai Acertar isso aqui Não Mas o carro tá falhando Tá no ponto? Tá no ponto Mas Marinha Eu não sei, velho Eu não sei que aqui é no nove Deu no oito Certo? Certo Vamos ver aqui Tirar o zoom aqui Perdão Vou dar o oito de novo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Ah é, esse aqui já deu praticamente no nove Tá vendo aí? Esse lado aqui já deu no nove Aqui deu no oito Então isso aqui é uma variaçãozinha de sinal Até mesmo ali Interferência, tá? Então o carro praticamente tá no ponto Aí ó Deu na cabecinha do nove aqui Ali deu na cabecinha do oito E o nove Né? Entre o Ali deu na cabecinha do oito Aqui deu entre o oito e o nove Então como esse ponto desse carro É Você não tem ferramenta de fasagem, né? Então é uma chaveta na própria Na própria proteção Essa pequena variação Não tem problema, tá? Você não vai Isso aqui não tá fora de ponto, tá? Mas já sabe que Aqui é entre o oito e o nove É sempre no segundo deitão Se porventura você tiver alguma dúvida Não souber Pô, outra galerinha Eu não sei Então você vai fazer o que? Pega o primeiro cilindro aqui, ó Primeiro cilindro, ó Vamos pegar aqui, ó Ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Esse risco maior aqui É o primeiro cilindro Vamos trigar pelo canal três aqui, ó Pra esse sinal ficar paradão aqui, ó Tá? Vamos subir um Vamos desligar o quatro Pra ele sair do meio Vamos subir esse sinal aqui Vamos baixar esse daqui Tá? Vamos baixar um pouquinho esse aqui E vamos baixar um pouquinho esse aqui Ai, meu Deus Esse não Vamos baixar um pouquinho esse daqui Vamos pausar o bichinho Né? Vamos aumentar aqui, ó Vamos Então, pessoal, tá aí, ó Não falei que era no segundo deitão? Aqui, ó Segundo deitão, tá vendo, ó? Primeiro deitão Segundo deitão, ó Tá vendo aqui, ó? Acaldei, mas o ponto Tá dando depois, né? Do... Do... Se você vir aqui no scanner, aqui, ó Avanço e diminuição, tá vendo, ó Avanço e diminuição, ó Ele varia aí entre 15 e 18, mais ou menos Então, mas, Joginho O que que você acha de avanço e diminuição é esse? Aí você faz a conta, mais ou menos, ó A Rodafone tem 58 dentes Uma volta dela é 360 graus Aí você divide 360 É Perdão aqui, ó Você faz 360 graus Dividido por 58 Vai dar, mais ou menos, 6.2 graus Cada dentinho da Rodafone tá lá, né? Então, você tá aqui, ó Aí você vai vir aqui Vamos pegar o zoomzão aqui, bonitão Então, tá aqui Vamos botar Vamos botar ele aqui, ó Tá mais fácil Vamos aqui Ali nós não tem a falha Vamos lá Vamos ver aqui, ó 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá vendo? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá vendo? Deu no 9 agora Então, entre o 8 e o 9 aqui Qualquer coisa que vocês pegarem Tá bom, tá? Entre esses dois dentes aqui, ó 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aqui deu no 9 Se der um pouquinho pra cá Entre o 8 e o 9 tá bom Se der no 8 tá bom Se der aqui na cabeça do 9 tá bom Tá? Isso é um ponto A linha GM, infelizmente, é assim Mas a faísca deu aqui Então, deu aqui, deu aqui, ó 9, 10, 11, 12 Deu mais ou menos no 12 dentes, ó Tem até uma interferência no sinal aqui, ó 12 dentes Então, são 3 dentes Depois do coisa Depois A centelha, né? Deu 3 dentes depois Então, 6,2 cada dente em vase Vezes 3 No caso 18 graus, né? É o que tá dando mais ou menos no scanner aqui, ó 18 graus de avanço Tá? É isso aí Só que o que acontece? Nesse exato momento aqui Deu 18 graus Pode ser que em um outro momento Você pega menos graus Porque Isso aqui é o modo que vareia esse treco Esse avanço aí O tempo todo aí, né? Tá bom? Então, você não pode ter isso aqui como regra O que você tem que ter como regra? É como descobrir o negócio, ó Aí, ó Vamos desligar Vamos baixar aqui, ó Ah, vamos Baixa aqui Vamos desligar o canal O canal de voltação Acho que é 1 Deixa eu ver aqui, ó Ah, vamos desligar o canal 1 Puta, eu não sei, véi Qual dos dentes do Do Qual dos dentes do Da roda Qual dos dentes do comando É o dente do Do primeiro cilindro Aí, nós vamos olhar aqui, ó Vamos pausar aqui, ó 1 e 4 O grandão é 1 O pequenininho é o 4 O grandão é 1 O pequenininho é o 4 Ó Onde ele se repete? Ele se repete aqui e aqui Aqui não dá pra ver Porque o sinal tá O sinal tá cortado Então vamos no próximo Onde que é, ó Primeiro dentão Segundo dentão, né A gente toma como referência O primeiro risco aqui Mas se você tomar como segundo também Não tem problema Você tem que saber que Exatamente aqui É o ponto Do motor O ponto real mesmo Que você Aquele que você não Não falha de jeito nenhum É quando você pega Com o transdutor de compressão, né Que o Marques tá lá fabricando Ele deve estar esperando a porra Vim da China Porque não chega aqui nunca Aquele transdutor de compressão Quando chegar o transdutor de compressão Aí você vai ter o ponto físico Certo? Por exemplo Se a gente tivesse o transdutor de compressão Quando esse sinal aqui Chegasse aqui, ó A gente ia ter a compressão máxima Do cilindro Coincidindo exatamente Com esse dentão aqui Com esse dentinho aqui No caso Com o dentão aqui Aí a gente ia ter a referência exata A referência física Por que física? Porque no caso aqui Nós ia estar medindo a compressão máxima Exatamente lá no topo Aí ia ter uma curva assim, ó Aí a gente ia com o cursor Quando o cursor zerasse A gente ia ter o PMS O ponto morto superior Ele ia coincidir exatamente Com esse dente aqui Tá? Por quê? Porque aqui é um sinal físico E o compressão Seria um outro sinal físico Tá? Então beleza Descobrimos que é aqui Ótimo Então vamos dar um play Vamos desligar o canal 3 Esse a gente já descobriu E vamos ligar o 1 Ótimo A gente descobriu Que é o segundo dentão Então dá um pause aqui, ó Duas voltas da roda fônica Pra uma volta do gira Duas rodas do gira brequim Pra uma volta do comando Tom, tom, tom Aqui o meu segundo dentão Vamos puxar o zoom Ótimo O zoom nosso zoom já tá lá Tá lá, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Olha lá Agora deu no oito, tá vendo? Não deu no oito Deu entre o oito e o nove Então beleza A gente sabe que esse carro tá no ponto Então bora Vamos continuar o vídeo aí Bom Sabemos que esse carro tá no ponto Viu, Eduardo Sabemos que esse carro tá no ponto Sabemos que carro vela e bobina tão bom Pena que quem mexeu antes Trocou o carro, vela, bobina Trocou a corredentada Porque foi conferir o ponto fisicamente Essas informações foram passadas todas pelo cliente, tá? Aí mesmo assim, né Como a gente tem o equipamento Vamos testar Realmente o cara montou no ponto Montou O cara fez o Trocou vela, cabo, bobina Trocou Tá vendo que tá tudo novo E o carro tá funcionando Pô, mas será que ele limpou o bíblico? Mas nós é tem modo Pai, caraca Nós tem transdutor Tem tudo quanto é trem O segundo tá lá embaixo Vamos pegar o primeiro aqui, ó O primeiro tá lá embaixo Vamos pegar o Vamos pegar o segundo aqui Aperta o pau Se eu monta o transdutor Foi Então nós tem transdutor Né? Nós tem nosso ovidinho eletrônico Que é escutar Balulinho Burulinho Aí nós põe no meio Na frota Então, hein? Olha lá Filma lá, cavalo Olha lá, ó Esse sinal azul é o bico 1 Dá um pause aí Não, não vive não No computador Lá na bolinha vermelha Olha o computador Olha aí Pau da loucara que tá quente Aí Ui Olha lá Bico 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 2 Não tem bico sujo Não tem bico sujo Tem transdutor Não tem bico sujo Tem cabo ruim Vai lá ruim Nada ruim Bomba tá boa Fizendo todo o procedimento Agora vocês tem... Quanto tempo O Pedro Henrique Descobriu o defeito desse carro? 5 segundos 7 segundos Pera aí 7 segundos Vai olhando aqui, ó Quando der 7 segundos Você conta Entendeu? Aí, conta Deu Deu 7 segundos? Sim Tá bom Ó, vocês tiveram 7 segundos Do 13 e 27, hein? Então quando chegar 13 e 15 Vocês tem que colocar 13 e 15 O defeito é? O que é o defeito? Pessoal Meu Deus do céu Vou dar uma dica A primeira coisa que foi feita Nesse carro foi trocar Correia tentada E qual é o defeito? Vamos pegar no scanner aqui, ó Vamos lá no defeito Meu senhor da glória Pessoal P0300 E o cliente me explicou Falou Foi assim Com a dentro O que é a correia? O carro ficou falhando Depois do carro Ficou falhando O que que aconteceu? Aí eu levei lá Ele tocou carro Vela do vinho E o carro continuou falhando Por que que eu coloquei O manônimo, pessoal? Porque eu fiz todo esse vídeo Porque se o cara lá Tivesse feito os testes Ele saberia que era só fazer o ajuste A gente não pode ficar Ferrando o fogo desse jeito O fogo não ganha Porque tá todo mundo fugido Tá duro Vai cortar o osso Pra passar o meio Ó o carro Vamos lá, ó O carro tá falhando Tremendo Ela vai desligar Vamos apagar a luz da inspeção aqui, ó Pra começar o processo Né? Acabar a luz da inspeção aqui Pro cabra Tudo desligado Ar-condicionado Pronto Apagou a luz da inspeção Tá no chato Apagou a luz da inspeção Tudo desligado Tudo desligado Tudo desligado Vamos lá, ó Vamos apagar Memória de avaria Memória não apagada Vamos retornar Vamos desligar Vamos ligar Dê um Pode apagar memória Aguarde Memória apagada Ok Ajustes Controle de marcha lenta Posição da embreagem Aquecedor Reacosição Resete No parâmetro Autopitativos Resete Tipo Apresentar Aprendizagem Do sensor De rotação Vamos fazer? Vamos Enter Apesar de Ajusta a posição De um aqui Atenção Pressione o freio De pé Com o pé esquerdo Muitos scanners Não fala Só o raster Que fala O resto Tudo Você tem que Fazer Enter Ligue o motor Ligue o motor Ligue o motor Confirme Enter Acelera Acelera Até 4000 RPM Deu o corte Que vocês viram Desliga A ignição E confirme Desligue Confirme Aguarde O raster É assim O PDL Já não tem Esse procedimento O KTS Já pula Para um outro Procedimento E assim vai Cada um faz De um jeito O importante É que todos Fazem a mesma coisa Aprendeu Fase com rotação Casou Ficou certinho Tudo bonitinho Beleza Ligue a ignição Ligou Confirme Aguarde Operação finalizada Beleza Retorna Vamos ver Se tem algum código Nenhuma falha Foi detectada Certo Vamos dar partida Vamos lá Olha lá pessoal Carro parou De falhar Carro parou Não falha mais Não tem fraqueza Certo Não tem pico sujo Não tem nada Tá tudo bonitinho Coitado Vela Cabo Cubina Foi tudo Cubou tudo Secura a ignição Aí pessoal Ó Sinalzinho bacana Tá Final Finar 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 Filma aí Feita a pausa aí Só para desinstalar Foi Então pessoal, tá aí Dica boa Mas eu fiz mais um vídeo só pra vocês Verem a importância de fazer o ajuste Que nem eu falei no Cruze lá Se não fizer o ajuste Vai sentar na graxa, vai trocar correio O carro vai ficar falhando Tá bom? Então Falar pra vocês que o erro Ele é casquento Ele fode Com o mecânico Porque pesa 300 em dimissão Arrocha o bicho E vocês vão ver que no cabo velho Vai sentar na graxa Tá bom? Então, entre 8 e 9 É o ponto desse carro Já fica aí pra vocês Se chegar um 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 ágil Vocês já vão saber que é um 8 e 9 1.4 econoflex Prisma, ágil, corsa E o resto que tiver esse motor 1.0 1.4 Desde que tenha sensor de fase Né? Vocês vão ver que vai ser o ponto Vai ser mais ou menos esse daí mesmo Entre 8 e 9 ali, tá? E o sinal de secundário aí Pra vocês verem também Não precisa ter mais segredo pra ninguém É fácil de distinguir quando tá ruim Tá? Aqui a gente pegou Porque a gente tinha vela nova Cabo novo Bobina nova Correia nova A gente só pegou A gente só pegou bico limpo A gente só pegou os sinais Pra mostrar pra vocês que Por exemplo Eu não precisei desmontar nada O tempo que vocês viram de vídeo É o tempo O que demorou mais Foi pegar o sinal do sensor de rotação lá Que é o lugar ruim Lá embaixo lá Mas tirando isso aí É facinho, tá? Você pega Vaptivupt lá O sinalzinho lá embaixo lá Tá bom? Fica a dica aí Espero que seja útil Pra todos vocês aí Tá bom? A Eu poderia pegar o ponto de ignição real, né? O transdutor de compressão, né? Mas Vamos ver, né? O Marcos vai fazer Daqui uns 35 mil anos Quando o FSA500 já tiver acoplado com o E050 Que é pra fazer diagnóstico de carro elétrico Porque O combustão vai acabar E o transdutor não vai chegar Não tô cobrando não, viu? Seu galego Fiz uma época Mas tá bom Pessoal Quem quiser Adquirir os transdutor, tá? Marcos Chess Ele tem um canal no YouTube Chess Transdutores Tá? Entra lá No vídeo do Dois vídeos anteriores Antes do Cruze aí Ou do Cruze mesmo Não lembro Tem a fotinho lá Com o telefone dele Tá? Vocês assistem aí Dois vídeos anteriores Que vocês vão ver A fotinho dele lá Com o telefone dele Entra em contato Meu, hoje Eu vou fazer um regulador de pressão Com o Marcos E quem quiser E quem quiser os transdutor Liga pro Marcão Com o Marcão Arrebenta nos transdutor aí, tá? Barato Preço bom E... Enfia você no grupo lá Eu fico sem ganhar o grupo Uma hora Quando eu olho Tem 250 mensagens Eu vejo lá Aquela não dava Aquela não dava pra recuperar Só foi o outro Também Caixão e vela preta Se o pessoal Tivesse montado Sem cola Talvez daria Tá? E depois A gente teve Um prisma Que chegou Com a água Que parecia Lama E... Depois desse aqui Então não dá tempo É muito caro Muita gente ligando O celular Tô aqui de um cheiro Bom Fica a dica aí Fica com Deus Pelo que precisar Tamo junto aí Pergunta aí Se não der pra responder O número tá na descrição Do vídeo Manda o zap Espero responder Que eu só respondo Quando eu tô fazendo Número 2 Que é a hora Que dá tempo de vir Tá bom? E... Se tiver muito gente Manda uma mais De mensagem seguida Assim Porque se não Vai jogando Aquele monte de mensagem Aí você manda uma só A sua mensagem Vai descendo Então quando eu vou olhar A mensagem tá 50 lá embaixo Lá ó Aí eu vou olhar As 10 primeiras ali As outras 50 As outras 40 Fica pra lá Não fique bravo comigo Eu trabalho sozinho Só sou eu e o Pedro Que tá gravando o vídeo aí Tá bom? A gente não tem muito tempo Na medida do possível Eu ajudo a todos Tá? Que o que eu posso aí Eu sempre tô à disposição Se eu não tiver ajudando ali Na hora Eu peço um pouquinho De desculpa Mas Um dia ou dois Depois eu acabo Respondendo Valeu? Fique com Deus aí Boa noite a todos Até mais Tchau 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 Tchau